Olá pessoal, vamos continuar Vamos ver se tem alguma coisa a falar Mordering Tem que voltar e salvar o bode Mas eu já salvei ele Tira coca-cola Tira coca-cola Para que você quer? Entretanto Aham Aham Que palhaçada, o que cara? Seu nojento O que é? BAM Ai, esqueci de me dar o negócio Ele poderia ter me dado aquilo ali, não poderia? Eu vou precisar dele depois? Vamos voltar lá. Nossa, gente, eu me estresse muito com isso. Sai pra lá! Sai, vou ser tudo. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu. Ai, que estresse. Vamos pular lá, no de trás. Isso aqui, ó. Pode ir pra ele lá em cima. Vai, mata ele. Pronto. Ai. Ela rouba a flower power. Meu Deus. Vamos ver a flower power. Chato, linda. Ah, não vai pegar aquilo, não. Sai pra lá, bicho. Meu Deus do céu. Pô, bicho chato. Vamos pular isso aqui. Muito bom, Mario. Muito bom. Sai. Sai. Meu Deus do céu. Eu não consigo fugir dessas porcaria desses bichos, cara. Que coisa chata. Eu não quero. Que coisa chata. Eu não quero. Eu tenho que usar o groundhog. Isso pra ele não botar pra dormir. Se não, me botar pra dormir. Pode guardar. Ótimo. Pare. Ué? Ai meu Deus do céu Ai cara, tem mais pessoas aqui Ué? Por que eu não estou conseguindo acertar as coisas? Agora eu vou conseguir acertar, né? Ah mano, eu não acredito nisso Sinceramente Ah, não! Vamos lá, vamos lá Eu não queria isso, mas tudo bem Eu não tenho medo dele morrer rápido Blah, 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 blah Não estou assim Ah não Não, meu Deus, drama do caramba. Acorda! O que? Você está também no pós-vida? Você está vivo ainda, seu otário? Temos trabalho a fazer. Me leve com você. Isso! Vamos explodir tudo. A habilidade dele é para você. Explode as coisas. Valeu. É para o jogo. Valeu. Tcharam! Ah, eu posso matar o X para ele explodir de novo. Rapidinho. Vamos usar você então, por enquanto. Eu estou. Eu quero parar a vida. Muito complicado. Vamos lá. Vamos lá. O problema é que, como eu estou com o Barbary, eu não posso mais correr, né? É só o Yoshi que corre nessa porcaria. Oi, gente. Como é que pode? Isso me estressa. Porque eu vou ter que voltar para cá depois. Não vou descer agora, não. Vou ficar aqui por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que maneiro. Ah, que maneiro. Ah, bomba. Ai. Ah, não consegui guardar. Eita, que explosão maravilhosa. Olha o Luigi ali no meio. Ai. Opa. Devo dizer que, será que aquela bomba ali consegue chegar até o teto? Ah, no caso, o Yoshi não consegue engolir gente alta. Será que funciona contra os inimigos que o Yoshi engole? O que é isso? Sai, mano. Sai, bicho chato. Caraca. Os bichos irritantes. Irritantes. Porra, bicho chato. Pronto, pronto. Olha aí, olha aí o palhaço. É tu também, ridículo. Vamos falar com ele. Ah, meu, tá bom. Você fala demais. Ah, ah. Hi, hi, hi. Hi, hi. Sabe o que que ele tá falando? Ah, aquilo, aquela pedra lá do... Que a gente viu, me parece suspeita. Ela me cheira suspeita. Aí o cara, sabe também o que que cheira mal? O sovaco do Flore. Tadinho. Todo mundo. Ele, quem acha que eu devo ir lá descobrir um negócio? Todo mundo. Vai, vai. O Flávio vai estar com você Por um tempinho Gente, não quero lutar não, gente Pelo amor de Deus, é a quarta vez que eu vou Pra cá e pra lá, pra cá e pra lá Eu odeio isso em jogo Odeio Com todas as minhas forças De não poder correr E ter que ficar andando pra lá e pra cá Com a possibilidade de ficar batendo batalha no meio Ai, que isso me estressa Sai, sai, sai Ó, a gente tá dando dois XP, três XP Me estão dando uma XP aqui, presta Palhaçada Vai lá, Flávio Amigo, amigo, me dá esse troço vermelho que você tem Essa aí Ah Best of friends, three times red stash lands on his end Blue stash belly, four times is whacked So let's hit this one, let's go boom Better No, tam é az De, barra Da Skudiem Olha. 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 três vezes né um dois três e aqui há quatro de acordo com a música um dois três quatro viu a música que o Flávio ficava cantando ela fala sobre um irmão bigodudo irmãos bigodudos um vermelho e um azul meu deus Ah, o quê? Pera, no Skull Jam. Aí, cara. O Flávio tem que voltar. Tá bom, vai. Ele vai voltar sozinho ainda, né? Por meio daqueles inimigos todos. Vai, volta. Pode voltar. Eu não vou voltar. Chega. Tá com cheio já. Tá um pouco mal iluminado aqui, né? Ah, tá. Dá pra falar depois. Ué. Sai. Eu não posso pular. Se eu pular, eu pego fogo igual o Yoshi pegou. Toma. Ai, que legal. Agora ele pode errar. Igual eu tava errando. Ai, que delícia. Tão bom quando o negócio funciona pro meu lado. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Consegue chegar ali. Ai que susto. Ai, inimigos, ai animig, sai para lá minha inimiga. Oh meu Deus do céu, cara. Que dor de cabeça isso Ué? Me desculpa Pronto, ok Pelo menos Vai dar um dano... Meu Deus do céu, olha o dano que eu levei Eu vou acabar morrendo com o Miner Mano, eu estou apertando o ar Está apertando Para não falecer, né? Vou ter que usar o de 50 Vamos botar todo mundo para dormir? Está de ódio Está de raiva Ninguém dormiu Ah Mano, pelo amor de Deus, não é possível Caraca, cara Toma, 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 toma Papacita Não vou não Esse é amiguinho Pode tacar Yeah Yeah É 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 Tadinho Eu acho que eu vou ter que trocar Não, não consegui chegar até ali Não, volta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Consegui Só que tinha um troço ali Eu não sei se eu consegui pegar não Meu Deus do céu Vamos ver se aqui Não sei Não sei Não sei Vamos proibir 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 E sim Eu não sei Já que tinha uma coisa para pegar lá na esquerda, eu não sei se vou conseguir pegar Aqui, era isso aqui que eu precisava Não Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, não Droga Nunca mais eu explodo Ah, passei de leva Obrigado, obrigado Vamos de PP, vamos Olha, eu acho Eu posso, deixa eu dar um Eu posso tirar O HP Plus Aqui, esse aqui Ele pede 6 Esse aqui eu não vou botar nenhum, vou deixar só o Click Hammer mesmo Um Todos eles pedem mais 6, cara, isso não estressa Esse aqui Pode não aparecer, mas pelo menos mais um de dano, como Mario, vai ajudar bastante Heart Finder Acho que vou botar o Heart Finder Pronto Amigo, eu sei que eu preciso pegar um negócio Tem um save ali Não, já estou com tudo cheio Isso é muito animal Salvar aqui Deixa eu ver se tem como eu subir e ver alguma coisa lá em cima Ah tá Não 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 Consegue dar um de dano? Não O que é que esses daí? Pronto. Agora eu posso escudir ele. Ah, ele é meu squad. Ah, mano, tá de zoeira com a minha cara. Eu não acredito nisso. Não, 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 eu percibo tanto sem querer. Desculpa, desculpa, desculpa. Toma! Isso é ridículo. Agora é? Aqui tem que ser ele. Não, só mais treino. Você nunca vai... Volte ou você nunca vai poder voltar. Deixa eu salvar aqui. Caralho da vida. Que é a possibilidade de ser um chafão. Porque assim, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria pegar aquele negócio onde estava. Deixa eu tentar aqui primeiro. Não, 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 não. Vamos trocar. Ah, eu posso virar um barquinho. Ah, é aqui que eu vou conseguir virar barco? Ah, eu posso virar um barquinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Caraca, palhaçada, vocês dois. Vamos ver se vai funcionar. Ou vou pegar fogo? Ah, eu acho que vou pegar fogo. Não, nem isso. Ele vai explodir! Não! Pronto. Eu não tive outra opção. Olha, ele já está dando 12 de XP, alguma coisa mais diferente, né? Eu não tive outra opção. Eu não tive outra opção. Aqui, sendo interessante eu botar o meu amiguinho, o caudalhinho. Ah mano, é sério? Aí ele volta. Aí, aí ele não. Meu Deus do céu, Volmi. Ih, meu Deus. O que é que eu vou botar então? Home. Home-o. 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 Home. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa simples como essa. Agora eu vou meter o pé. Eu ainda não lembrei o barquinho e eu acho que eu devo liberar aqui nesse mapa. Eu tenho que liberar o barquinho. Eu estou pensando, eu não vou entrar com você, Yoshi. Eu vou entrar com ele. Querendo ou não, querendo ou não, há a possibilidade de... Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. E o novo vídeo? Eu vou contar. Um, dois, três. Um, dois, três. Não lembro se era para ser feito assim, mas foi como eu fiz. Foi como deu para fazer. E aí? Eu acho que eu vou de Yoshi. Eu não confio em mim não. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Eu errei a profundidade do negócio. Meu Deus, Yoshi. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca. Vamos ver se vai dar saco. Deu! Consegui dar guarda. Consegui dar guarda, finalmente. Caraca, pelo amor de Deus. Vai! Toma! Porrada! Porrada! Aqui embaixo vai ter que ser o baixo. Muito bom. Bom, não sei se vai funcionar, mas... Não há outra forma. Funcionou. Consegui! Ai, que delícia. Não, 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 não. Meu Deus do céu, mas que ódio. Ai, cara. Eu sempre fico esquecendo que tem que descer. Ele não fica lembrando onde é o último ataque que eu usei. Que porcada. Agora que eu to com a Ratafinder... Opa! Olá, meu amigo. Cali. Ato! Vamos lá. sai pra lá sorte meu deus do céu barulhinho, eu não aguento pronto foi demais você explode ele ali já deu dois de dano, tá bom ui que delícia vamos aqui nesse aqui que ele não vai conseguir acertar eu acho agora ele vai toma mas ele ta dando dois de dano, que isso? que que isso? uma água do nada o abacachonho do povo ta ali assistindo? muito bom, apertei antes ai olha ta cheíssimo já em eu vi passando mais ai ó droga eu vi passando mais ai ó toma pronto um de apoio e recuperou vida e recuperou vida e recuperou vida porque ele pode explodir não deu um de dano, não tem problema ai explodiu, já ta bom meu deus, os troços caindo acho que ele vai ter que explodir e ai acho que ele não alcança em cima ai 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 Ah, conseguiu usar Stylish. Olha a quantidade! Meu Deus do céu! É um bom item. Não, não, são quatro inimigos, dá licença. O que é isso aqui? Não, não vou conseguir. Tenho medo de não conseguir. Aquele ali eu tenho que fazer uma estrela no meio dos inimigos. Não, é mais fácil vir aqui. Acaba com esses bichos logo. Pronto, pronto, sobrou só um. Vai levar um hammer na cabeça. Ah mano, é a quantidade de turnos, tá ligado? Eu não só tenho dois, eles tem quatro, seis. A quantidade de turnos deles é muito, muito acima do meu. Não rola. Estressa. Vem, 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 vem. Ah, doce de defesa. Ah, tá bom. Bom, vamos salvar Iri. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.